Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Eu vou estar gravando agora a segunda parte da anatomia do sistema respiratório. Se você ainda não assistiu a primeira parte, por favor, pause o vídeo e retorne, porque aquela primeira parte é fundamental para o que veremos a partir. Começamos então falando de laringe. A nossa laringe é construída por um esqueleto cartilagíneo. Você pode pensar, professor, mas esqueleto não é ósseo? Às vezes é ósseo, às vezes é cartilagíneo, como é esse caso. Às vezes é fibroso, como a anatomia do coração, que eu apresentei para vocês no primeiro sistema desse canal. E aí nós vemos aqui formando esse esqueleto cartilagíneo, a primeira e maior cartilagem que chamamos de cartilagem tireoide. Não podemos confundir cartilagem tireoide com glândula tireoide. A cartilagem tireoide, que é a maior cartilagem da laringe, forma um escudo aqui. A glândula fica embaixo, produz hormônios, é outra função. Ela possui uma parte mais proeminente, que nós chamaremos de proeminência larinja, o que a gente conhece popularmente como gogó. Lembrando que todos temos proeminência larinja, Só que em uma fase da vida, após a puberdade, nos meninos essa proeminência normalmente fica ainda mais evidente, com o surgimento das características sexuais secundárias. Encontramos aqui uma outra cartilagem, a única cartilagem em forma de anel completo, que nós chamamos de cartilagem cricoide. Se escreve tireoide, mas a gente lê tireoide, cricoide. Depois eu vou mostrar pra vocês essa cartilagem cricoide por uma vista posterior também. Nós observamos aqui uma outra cartilagem chamada de cartilagem epiglótica, que é a cartilagem que vai estar dentro do órgão chamado epiglote. O órgão epiglote é cartilagem com mucosa, com ligamentos, enfim, aí eu tenho a estrutura chamada epiglote. Vemos aqui agora uma vista posterior. A cartilagem cricoide aqui que eu falei que ia apresentar pra vocês posteriormente, olha essa cartilagem aqui, ela, sendo vista por uma visão posterior. O que eu vejo aqui? A cartilagem aritenoide, que é uma cartilagem que vai sustentar as pregas vocais, os músculos vocais. E eu tenho aqui a cartilagem corniculada, essa cartilagem que tem uma pontinha aqui. Encontra aqui a membrana tireoide. Essa membrana tireoide vai fixar a laringe, porque ela prende a cartilagem tireoide ao ossoioide. Aquele ossinho tão pequenininho que não se articula com nenhum outro osso do esqueleto, mas que através de músculos ele vai estar se movimentando pra consequentemente movimentar a laringe. Se você fizer uma deglutição, colocar a mão aqui na cartilagem tireoide e fizer uma deglutição, você vai sentir a sua laringe subindo, anteriorizando, posteriorizando e descendo. Ou seja, eleva, protrai, retrai e deprime. E na verdade esses movimentos eles acontecem por quê? Porque é o ióide que se movimenta através da contração dos músculos supra-ioídios e infra-ioídios, que vocês verão na anatomia topográfica de pescoço. Ok? Eu encontro ainda aqui um ligamento chamado de ligamento cricotireoide mediano. Existem os laterais também, mas eu nem vou citar. Eu cito esse ligamento porque é o ligamento perfurado, recortado, naquele procedimento emergencial chamado de cricotireotomia, que às vezes erroneamente chamam de traqueô ou traqueostomia. A traqueotomia ou traqueostomia é feita somente em ambiente hospitalar, só em centro cirúrgico. Agora esse procedimento emergencial, quando o paciente se engasgou com algo, está almoçando, por exemplo, se engasgou, tenta-se fazer a manobra de Heimlich, que é suporte básico de vida, e o paciente não se consegue desobstruir as vias aéreas superiores, o paciente está tendo uma ovace, muitas vezes se faz esse procedimento. É feito um corte aqui nesse ligamento cricotireoide mediano, e acessa-se então a cavidade infraglótica que eu já vou apresentar para vocês. É claro que eu estou lembrando, estou falando da anatomia aqui, mas só quem faz esse procedimento é quem está habilitado, quem conhece teoria e a prática também está habilitado para estar fazendo esse tipo de procedimento emergencial. Isso não é suporte básico de vida, ok? Só estou comentando do ponto de vista anatômico. Bem, e o que eu observo aqui, agora esse esqueleto todo foi montado aqui na minha laringe, e a laringe vai ser constituída pela entrada da laringe, lembra o vestibular, a entrada na faculdade? Então, vestíbulo da laringe, o começo aqui da laringe, onde eu encontro a epiglote. O que eu não falei em faringe, e que vale a pena repetir aqui, reforçar aqui o seguinte, essa aqui a gente viu na aula passada que era a laringofaringe. Essa laringofaringe, ela vai ser dividida, ou melhor, ela vai formar um divisor de águas aqui. Por exemplo, quando eu vou respirar, o ar passa pela cavidade oral, pela cavidade nasal, passa pela faringe, laringofaringe, e vem aqui, entra na laringe, entra na tracaqueia e vai até os pulmões. Ok, só que quando eu vou deglutir, quando eu vou engolir um alimento para mandar para o esôfago, eu preciso bloquear algumas entradas. Então, é aqui na laringofaringe que isso acontece. Primeiro, lá, esse palato mole, ele se contrai, e fecha aqui a comunicação entre nasofaringe e orofaringe. O alimento já não consegue chegar na cavidade nasal, ele vai ser empurrado para baixo. Só que ele poderia entrar na laringe. Só que o que acontece? Essa epiglote que está aqui, ela baixa formando um portão aqui na laringe. Como o alimento não consegue entrar na laringe, obrigatoriamente ele vai ser empurrado para o esôfago, que vai fazer contrações, movimentos peristálticos, direcionando esse alimento até o estômago. Pois bem, aqui então eu tenho o início da laringe, que nós chamamos de vestíbulo da laringe, uma outra região que chamaremos de glote, e uma região abaixo da glote, cavidade infraglótica. Na cavidade infraglótica para baixo, eu já tenho traqueia, é outro órgão. Certo? Na região da glote, nós encontramos a prega vestibular, que vai fazer um portão, eu tenho duas pregas vestibulares, essa aqui é a direita e do lado esquerdo, essa aqui é só uma hemifácil, só tem a metade ali, do lado esquerdo eu teria outra prega vestibular. Elas vão formar um portão para não deixar que nada entre na laringe e quando você aspira sem querer, eu estou me alimentando e sem querer eu aspirei, o alimento vai entrar na laringe, esse portão fecha, tem que fechar para não deixar entrar, e ele fecha também quando a gente vai tossir, para conseguir dar força para a tosse, mas isso a gente vai falar lá em tórax. Bem, abaixo da prega vestibular, eu encontro a prega vocal, que é a prega vocal verdadeira. A prega vocal é a prega que possui o ligamento e o músculo vocal, que são as estruturas que vibram para produzir a nossa voz quando o ar passa. Então é a contração dessa prega vocal, dessas duas, lado direito e lado esquerdo, com o ar passando por elas, essa vibração que produz o som graças a elas, eu estou aqui me comunicando com vocês. Bem, entre a prega vestibular e a prega vocal, ou seja, na região da glótea, eu encontro o ventrículo da laringe. Esse ventrículo da laringe é uma cavidadezinha em forma de canoa, e no interior dele eu encontro um sáculo, chamado de sáculo da laringe, que produz um fluido, um mugo que lubrifica as pregas vocais. Certo? Vale lembrar que a laringe é altamente enervada, ela é muito sensível, ela é enervada pelo nervo vago, através dos nervos laringeus. Eu falei na aula passada do laringeus superior, aquele que enervava um único músculo aqui, chamado de músculo cricotireoídeo. Aqui eu encontro o nervo laringeus superior, fazendo a sensibilidade da metade superior da laringe. E o nervo laringeu recorrente, que também é um ramo do vago, tanto o laringeu superior quanto o recorrente, são ramos do vago. O laringeu recorrente vai fazer a sensibilidade da parte inferior da laringe, ou seja, a metade inferior da laringe, e das pregas vocais. É o vago, através do laringeu recorrente, que manda estímulo para que as pregas vocais se contraem, e assim eu consiga estar produzindo o som. Ok? Aquele ligamento cricotireoídeo mediano que eu citei aqui, eu encontro ele aqui. Quando se acessa, chega-se nessa região aqui, porque normalmente a obstrução acontece nessa área, na glote. Certo? Traqueia. Turma, aqui eu vejo a traqueia, e a traqueia é um conduto que vai direcionar o ar lá da laringe, lá para os pulmões, e a gente vai ver de que forma. E essa traqueia, ela vai ser construída por uma média de 20 anéis traqueais, na verdade são semi-anéis, por quê? Porque atrás da traqueia eu tenho o esôfago, não é essa estrutura que eu vejo aqui, está lá atrás, eu tenho o esôfago, e o esôfago ele está esmagadinho, ele está colabado, só que no momento da deglutição ele vai ter que se dilatar, para o alimento conseguir passar, e ele precisa de um espaço. Se a traqueia fosse anéis traqueais completos, ela não permitiria esse espaço, então o esôfago ele empurra um pouquinho a traqueia, para conseguir se dilatar, por quê? Porque na região posterior da traqueia, como foi aberto com a janelinha aqui para a gente ver, nós temos o músculo traqueal, então aqui eu encontro a traqueia, e aqui atrás eu tenho o músculo traqueal, ok? Esses são semi-anéis aqui, estão só na região anterolateral esses semi-anéis. Bem, a traqueia vai direcionar o ar aqui para a região inferior, e quando chega lá no tórax, essa traqueia vai se dividir em dois brônquios principais, por quê? Porque eu tenho dois pulmões, um pulmão direito e um pulmão esquerdo. Esses pulmões, o pulmão direito vai ser subdividido em três porções, que eu vou falar na sequência, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo somente dois, lobos, lobo superior e lobo inferior. Por esse motivo, eu encontro o brônquio principal direito, sendo um pouco mais grosso, mais vertical, e mais curtinho do que o esquerdo, porque é mais grosso, porque eu tenho três lobos aqui, a capacidade de troca no pulmão direito é maior do que no esquerdo, e no lado esquerdo eu tenho o brônquio principal esquerdo, que vai ser o contrário, ele é mais estreitinho, mais horizontal e mais longo. Inclusive, quando a gente aspira um alimento, a chance dele vir para passar no pulmão, chegar no pulmão direito é maior do que no esquerdo, porque é por causa da anatomia desse brônquio, não é mais fácil descer aqui, do que fazer essa curvinha toda ir para o lado esquerdo. Bem, vale lembrar que a traqueia também é muito sensível, a qualquer objeto que passe ali, a muco, e quando, imagina que você está se alimentando e aspirou um objeto, um alimento, ou seja, ele vai passando pela traqueia e a gente vai tossindo, 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 tentando expelir. Quando chega aqui na região da bifurcação, existe uma pontinha aqui dentro, uma quininha, uma cartilagenzinha chamada de carina da traqueia. Essa é a região mais sensível da traqueia, aqui a gente mais tosse, mas também é considerado o último reflexo da tosse. Quando esse objeto passar pela carina da traqueia, e a gente parar ou no pulmão direito, mais provavelmente, ou até no pulmão esquerdo, a gente não tosse mais, não é que isso não cause problema, significa que você para de tossir. Ok? Como do lado direito eu tenho três lóbulos, o brônquio principal direito, quando ele está entrando já no pulmão, essa linha aqui está representando a entrada, no parêntema do pulmão, ele vai se dividir em brônquio lobar superior, para o lobo superior, brônquio lobar médio, para o lobo médio, e brônquio lobar inferior, para o lobo inferior. O pulmão esquerdo, ele vai se dividir somente em dois brônquios lobares, o brônquio lobar superior, para o lobo superior, e o brônquio lobar inferior, para o lobo inferior. Ok? Bem, anatomia dos pulmões. O pulmão é constituído por uma base, e construído por um ápice, que eu apresento aqui para vocês. A base eu nem coloquei o nome. Ele possui três faces. Essa face mais posterior, lá atrás, que dá a dona volta lá atrás, que faz contato com as costelas, nós chamamos de face costal. Essa face aqui, que faz contato com o centro do tórax, esse pulmão está aberto assim, mas eu fecharia dessa forma, então ele ficaria para o centro do tórax, para o mediastino, chamamos de face mediastinal. E essa face inferior aqui, voltada para o músculo diafragma, é a face diafragmática. Bem, o que nós encontramos? O lobo superior, o lobo médio, e o lobo inferior, como eu já tinha apresentado para vocês. Esses lobos, eles são subdivisidos por fissuras. Então, o que eu encontro aqui? A fissura horizontal, separando aqui lobo superior e médio. Por que ela é chamada dessa forma? Ela é quase horizontal, e eu tenho uma fissura oblíqua aqui. Então, nós chamamos ela de fissura oblíqua. Na face mediastinal, nós encontramos o hilo do pulmão. O hilo é uma região de entrada e saída de estruturas. E o que está entrando e saindo desse pulmão? Saindo do pulmão aqui, eu tenho as veias pulmonares. Aqui eu vejo várias, mas elas vão convergir e formar apenas duas, que vão desembocar lá no átrio esquerdo, duas em cada pulmão, trazendo um sangue arterial, um sangue rico e um oxigênio lá para o átrio esquerdo. Você vai falar, professor, está errado? Como é que a veia leva sangue arterial? Sim, aqui é dessa forma. Eu falei para vocês lá em sistema circulatório. Volta lá para as aulas de anatomia de coração, que você vai relembrar isso aí. Ok? Então, as veias pulmonares saindo do pulmão, levando sangue arterial. Eu tenho aqui a artéria pulmonar, levando sangue venoso, lá do ventrículo direito, do tronco pulmonar, para o pulmão para sofrer hematose, aquela tronca gasosa. E eu tenho, chegando aqui no pulmão também, ao mais posterior, o brônquio principal se dividindo aqui em brônquios lobares, que é o brônquio que vai estar levando o ar lá para os pulmões. Ok? No pulmão, aqui eu ainda encontro o ligamento pulmonar. O ligamento pulmonar é uma preguinha, uma reflexão da pleura visceral, mas eu ainda vou explicar para vocês pleura visceral na próxima aula. Mas pelo menos a gente vai ver aqui o ligamento pulmonar. Certo? No pulmão esquerdo, o que eu encontro? Quase que as mesmas estruturas, base, ápice, só que eu só encontro, dois lobos, o lobo superior, e o lobo inferior, e consequentemente apenas uma fissura, a fissura oblíqua. Certo? Também encontro o hilo, com as mesmas estruturas, conforme eu mostrei aqui. E o que mais eu vejo nesse pulmão esquerdo? Ápice, base e tal. E o que mais eu encontro? A língula do pulmão, essa pontinha, depois vai formar um segmento, que a gente chama de segmento lingular. Ok? Eu encontro a impressão cardíaca, essa impressão cardíaca é uma marquinha que o coração deixa lá no pulmão, esquerdo, porque o coração fica no centro do tórax, apontando para o lado esquerdo, a gente vai ter topográfico de tórax no futuro, eu vou falar disso para vocês. E nós encontramos aqui a incisura cardíaca. Essa incisura cardíaca é importante, porque é um conhecimento que a gente tem que ter de pulmão e de pleura, quando a gente for pensar em pericardia ou centésima, isso vai ser explicado no futuro também. Por enquanto, ficamos só com a referência anatômica. Aderidinho ao pulmão aqui, eu tenho a pleura visceral, mas eu vou falar de pleura na próxima aula. Certo? Bem, o que é esse pulmãozinho todo pintado? Por que o Néter pintou dessa forma para vocês? O Néter segmentou o pulmão, porque os lobos ainda são subdivididos. Cada pulmão vai ter 10 segmentos, cada segmento desse tem um nome, mas isso deixa lá para a anatomia topográfica. E o que eu vejo aqui, só para exemplificar para vocês, esse aqui é o lobo superior do pulmão direito, mas esse lobo vai ser subdividido em três segmentos. Segmento 1, que é o segmento apical, segmento 2, que é o segmento posterior, e segmento 3, que é o segmento anterior. Por que importa isso? Não precisa saber agora o número desses segmentos. Esse segmento aqui é o mais importante, segmento 6, o segmento superior. Senhor, mas superior não é aqui não, aqui é apical, esse é o segmento superior. Por causa das pneumonia lá, em paciente acamado, com pneumonia por broncoaspiração, mas isso deixa para o futuro. Por enquanto, o que vale a gente saber? Que cada segmento desse, cada parte dessa, é um segmento independente. Ele possui uma artéria própria, um bronco próprio, e uma veia própria. Na verdade, uma veia drena dois segmentos, mas isso é detalhe. E graças a isso, é possível fazer cirurgia segmentar e retirar somente um segmento. Então, muitas vezes, o cirurgião tem que tirar o pulmão inteiro. Em alguns casos, dependendo da situação, vamos dar um exemplo aí, um tumor, em alguns casos, somente um lobo, em alguns outros casos, ele consegue trabalhar somente fazendo a resecção de um segmento, graças a essa anatomia segmentar. Só que, na prática, a gente não vê, assim, a olho nu, esses segmentos. Ok? A gente vê os lobos, por causa das fissuras, os segmentos, não. Bem, dá para segmentar o pulmão, mas sem fazer um trabalho nesse pulmão, não teria como. Então, se eu tenho segmentos independentes, eu vou encontrar também bronquios específicos para esses segmentos. Só que eu vou falar disso na próxima aula. Eu falei que cada pulmão tem 10 segmentos, mas, na verdade, o pulmão esquerdo, o segmento 1 e 2 se fundem, vira o ápico posterior, mas continua sendo dois segmentos, só que se fundiram, e o segmento 7 e 8 também se fundem, mas continua sendo o segmento 7 e 8. Então, continuamos tendo 10 segmentos nos dois pulmões. Se você quiser estudar os segmentos daí, e não quiser aguardar a aula de tórax, pega o Netter, dá uma olhadinha lá, que é o local onde eu tiro as minhas imagens, e por aí vai. Certo? Bem, turma, hoje, na aula de hoje era isso. Temos aqui já quase 40 minutos de sistema respiratório. Na próxima aula, eu pretendo terminar esse sistema respiratório, estou falando de forma um pouquinho mais rápida, para a gente conseguir dar conta, e não fazer aulas tão maçantes, porque o grande objetivo é o quê? O aluno que já sabe a anatomia, conseguir revisar, e o aluno que já está aprendendo a anatomia, conseguir utilizar as minhas aulas como um extra, para revisar e tudo mais. Mas aprender a anatomia lá do zero, exige um tempo muito maior, que o canal aqui muitas vezes não dá conta. Talvez no futuro eu regrave algumas aulas de forma um pouco mais lenta, mas aqui eu quero fazer um review, que eu acho que é isso que o aluno principalmente está buscando, era isso que eu queria estar passando para vocês. Ok? Peço aí que continuem compartilhando, continuem seguindo, eu falei para vocês que fui questionado se eu vou gravar todas as aulas, pretendo gravar sim todas as aulas, de todos os sistemas e de todas as topografias, isso vai levar um pouco de tempo, mas eu quero contar com a colaboração de vocês, a gente fica feliz quando vê o pessoal se inscrevendo, comentando, mandando mensagem, é isso que anima a gente a querer continuar esse trabalho, certo? Um grande abraço, até a próxima, e o próximo conteúdo vai ser, né? Sistema Respiratório Parte 3, é isso que a gente vai estar falando. Até mais!